Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai que saudades dessas terras entre as serras, doce terra onde eu nasci. Morre Luzinete, a rainha da seresta em Baier. Morreu na madrugada de hoje a cantora Luzinete, conhecida como a rainha da seresta na Paraíba. A artista deu entrada na unidade de pronto atendimento UPA em Baier, na Grande João Pessoa, após sentir-se mal. O quadro era de desconforto respiratório. A confirmação do falecimento foi dada por familiares. Natural da cidade de Baier, Luzinete era conhecida nos bares e também nos espaços públicos da Grande João Pessoa, em decorrência das suas apresentações, sempre com a voz marcante, interpretando os grandes clássicos da música brasileira. E assim, ela ganhou projeção com isso. O Povo na TV começa hoje homenageando a mulher, a artista, que levou a alegria por onde ela passou. Embalou a dor de cotovelo de muitos apaixonados. Luzinete, obrigado por ter feito tanta gente feliz, obrigado por ter feito parte da vida de tantas pessoas que sempre apreciaram a sua arte, a sua voz e a sua força. Nossa pequena homenagem, nós homenageamos e estamos aqui oferecendo a esse programa a memória e a todo o legado dessa grande artista que a gente tem aqui, traz a informação que a gente perdeu Luzinete. Daqui a pouquinho todos os detalhes, o que de fato aconteceu, o velório, o enterro, a gente vai trazer todas essas informações ainda hoje nesse programa que é dedicado a toda a arte de Luzinete. Tá no ar o Povo na TV, aqui na sua TV Tambaú, com muita informação pra você. E a gente já começa falando também sobre assalto, viu gente?